É hora de ver os gols do Futsal e Caco, a gente teve jogos emocionantes ontem, né? É verdade, Regiane, com direito a clássico dos maiorais. As semifinais da Copa Campina Grande de Futsal foram disputadas ontem à noite na quadra do Clube do Trabalhador. Foram 11 gols e a definição dos finalistas do torneio. Noite de decisão no Clube do Trabalhador em Campina Grande. Semifinais da Copa Campina Grande de Futsal. Em dia de clássico dos maiorais na quadra, não tinha espaço para mais ninguém. Primeiro jogo da noite, o FCG e Faciza. Outro clássico, por que não? Era gol lá. Gol cá. Semifinal equilibrada que só foi decidida graças a Rodolfo, o nome do jogo. Mas a grande atração da noite era mesmo o clássico. O galo com a melhor campanha da Copa era o favorito na decisão. Só que o Campinense não se intimidou. Abriu o placar na primeira chance que teve. É, mas a vantagem não demorou muito. E o jogo ficou assim. Gol do 13. E outro do Campinense. O 2x2 levava a partida para a promoção. Nervos à flor da pele. Dois jogadores são expulsos da partida, um de cada lado. Mas a noite era dele, do goleiro alvinegro Marcel. Primeiro, uma grande defesa. Depois, ele acertou um chutaço. 3x2 para o 13. E a grande final da primeira Copa Campina Grande de Futsal já está marcada. Vai ser nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui mesmo no Clube do Trabalhador. Um duelo entre 13 e o FCG.